Mabobado 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 Eu não tô falando, mas amoubado Mas como eu tô contando, eu fiz com o amor Amoubado, me avisou sem a lembre 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 Amoubado 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 Julia, Julia, Julia Amoubado Amoubado, mamabado Amoubado, mamabado Amoubado, mamabado Amoubado, mamabado, me avisou sem a lembre Amoubado, mamabado, me avisou sem a lembre Amoubado, mamabado, mamabado Amoubado, mamabado, mamabado E avisos de Mareme, amortado 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 Mareme, amortado